Eu adorei, porque a Sara faz assim... Sim, olha lá! Olha lá! Não, eles estão comigo, se eu precisar de ajuda... Como é óbvio! Inês, faz as honras da casa! Sara, de zero a dez, quanto é que te irrita ires na rua e apontarem para ti a dizer assim Olha aquela que anda com aquele da TV aí! Três, dois... Mais ou menos, não é? Ah, tranquilo! É tranquilo! Super! Olha... Trocar a TVI pela SIC foi como quando o fig trocou o Barcelona pelo Real Madrid Foi super tranquilo! Foi? Sim, e mantenho uma ótima relação com o canal onde eu estou e o canal onde eu estive O que é ótimo para mim e isso foi o mais importante e continua a ser o mais importante Aliás, fiz questão de convidar todas as pessoas com quem já trabalhei na TVI para a minha estreia, agora dia 13 de Fevereiro Eles vão estar todos juntos, isso era incrível! Não, eles vão estar todos juntos! Ah pá, que bom! Eles vão estar todos juntos! Mas se calhar fazem-te como ao figo Atenção que disse outra vez a data da minha estreia Exato! 3 de Fevereiro Boa! Então olha, muita merda para eles, espera! Que lindo! É tirar-lhe uma cabeça de porco Bom, bora lá! Sara, qual foi a mais épica notícia que as revistas inventaram sobre ti? Por acaso eu pensei nessa pergunta Sim, vou ser sincera, eu pensei em algumas perguntas que vocês poderiam fazer Ah, depois vais nos dizer qual é Somos previsíveis, é isso Sara? Não, não! Tinha que fazer um bocadinho de trabalho de casa Mas não, não gosto muito de fazer estas coisas Confesso, pronto, fiz um bocadinho de trabalho de casa E qual foi? E eu pensei nesta porque... E não me estava a lembrar nenhuma Lembrei-me que houve uma vez que disseram Apareceu uma fotografia Disseram que eu namorava com o meu irmão Estás a gozar? Sim O meu irmão é assim, mais alto que eu E é um rapaz extremamente bonito Onde é que estás a querer chegar com isso Sara? Não E basicamente Estava-lhe a dar um abraço E acho que houve uma revista qualquer que disse que eu tinha um namorado novo Epá, isso é extraordinário Olha, é verdade que tu foste discoteira? Eu cheguei a ser... Eu não cheguei... Eu cheguei a ser exploradora, cheguei Mas foi muito pouco tempo Mas se eu te passar uma corda para as mãos, sabes fazer aqueles nós esquisitos? Não Ok, era só para confirmar Ok Bem nisso Ora bem Sara, define o meio teatral português em três palavras Ou seja, um treino para alta pressão Talento São três Disposição, disponibilidade Carisma Não é nada Sara, como é que estes treinando para o Limpo 5 de Portugal? Num Karaoca em Cruz? Não Treina-se na casa de banho, à frente ao Espanha Sério? Sim, claro Muito bom Ouve-se música 300 mil vezes com os fones E depois é curtir Tiveste medinho quando tiveste que saltava à cima daquela bola? Não Não Isso por acaso não me dá medinho Não, não Até diz assim Eu vou ter bola? Eu vou ter bola? Vocês vão me dar a bola? Então eu quero fazer a mala, sabe? Para quem não viu, a bola é uma bola... Bom, vão ver o videotipo É assim que vem É verdade que tu andas de metro para todo lado em Lisboa? Hoje em dia já não Hoje em dia já não Já não? Hoje em dia já não Mas por exemplo, eu vou quase todos os dias a pé para o teatro e são 45 minutos, 50 minutos a andar a pé Os doentes Nós temos 5 segundos Portanto podem entrar os botões Só que desta vez Sara, eu e Inês também vamos jogar contigo Ou não Ok É para tu veres que isto não é só tu Só para te enquadrar, é muito simples, tens um botão à tua frente e nós também E portanto nós vamos te dar uma categoria e tu tens 5 segundos e nós também vamos ter Para dizer 3 palavras correspondentes a essa categoria Ok? Se perderes, sabes o que é que acontece? O que é que acontece? Nada Vamos lá começar Mas eu sabia se eu for um bocado lenta? Epá, isso é terrível Não, vais conseguir, vais conseguir Vai, Sara 3 partes do teu corpo que adores Barriga, olhos, sorriso Olha lá Pumba Isto é muito bom Isto não toca, não é nada Filme na cautela Ok Deixa aqui as polis Então vai, agora sou eu Vai, Filme na cautela Diz 3 maneiras de dizer olá Olá Hi Como é que é? Chega eu Inês Lopes Gonçalves Sim 3 palavras que se podem dizer em televisão Apre Coabreca E Já foste Chissa Isso não é nada Se podem dizer em televisão Ah não é nada? Então Sara, 3 palavras que se podem dizer em televisão Anix Das Não me lembro do outro Ah pois é Não é fácil Espera aí, mas vamos parar em ti 3 palavras Sara Matos Em Espanhol Vai Buenas Que tal? Boa 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 Muito bem Filmena Diz 3 coisas que se podem pôr no leite Chocolate Café Sereais 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 E a Sara, não ajudes Não ajudes Inês Sim Ah, Inês Inês 3 grandes convidados do Sim para a Meia Noite Sara Matos Fernando Tordo O Sereo Sori e o Gisela Lusbão É verdade Também sabe Estou pegadona Sara 3 exercícios que fazes no ginásio Vai Agachamentos Cordas Saltos Isso é muito fácil Tá Espera aí, vamos fazer mais uma à Sara Vamos Um mais difícil Em 5 segundos, Sara Matos 3 atoras de novelas Que façam os colegas desmançar-se a rir em plena cena Desmançar? Desmançar-se Posso dizer? Vai Normalmente está Alexandre Alencastre Tiago de Itónio Pereira Pomba Pomba Vamos acabar com a Sara É a última Vamos acabar com a Sara Sara 3 tipos Adoro esta 3 tipos de pudim Eu não sei o que Pudim de ovos Pudim de flã Pudim de laranja Como é que é possível? É absorvar a Sara Matos What? What? Vamos sentar, senta aí What? Tchau 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 Tchau